Alguém fez uma pergunta, como é a fé? Eu preciso sentir ou só falar, eu creio? Parece uma pergunta simplória, mas não, é uma pergunta muito inteligente e muito importante por sinal. Como é a fé? Como é crer? Como é a fé em Deus? Vamos lá entender sobre este grande poder que Deus deu exclusivamente ao ser humano. Eu não sei se você sabia, mas a fé é exclusiva ao ser humano. Você não vai ver nenhum tipo de animal, nenhuma espécie de animal por aí organizando, por exemplo, uma religião. Você não vai ver nenhum grupo de pássaros, passarinhos, se reunindo para fazer um culto, não é? Apesar de que os animais, por si só, a natureza por si só, adora a Deus, proclama a glória de Deus. Mas não da forma que o ser humano pode fazer consciente, voluntariamente. Os animais não têm fé. Os animais agem basicamente por um instinto primitivo. Quando o animal corre atrás da sua presa, quando ele tem qualquer tipo de comportamento, ele é motivado pelo instinto primitivo, de sobrevivência. Então, não tem fé ali. Mas já o ser humano, ele foi dotado por Deus do poder de crer, o poder da fé. Daí vem tantas religiões no mundo. Deus não deu a fé ao ser humano para que ele inventasse religiões. Ele deu a fé ao ser humano para que ele se relacionasse com Deus. Mas quando o ser humano deixa a fé em Deus, não pratica a fé no verdadeiro Deus, no Criador, então ele tem que usar essa fé de alguma forma. E aí vem as religiões, aí vem a crença nas estrelas, nos horóscopos, nas pedras, nos cristais, no disco voador e tudo mais. Então vem as crenças porque a fé está dentro do ser humano. Então ele tem que manifestar essa fé de alguma forma. Então vamos entender esse poder que Deus deu exclusivamente ao ser humano. Ora, a primeira pergunta é, é preciso sentir para ter fé? E a resposta é não. A fé não tem nada a ver com sentimento. Diz-se popularmente que a fé é um sexto sentido. É uma forma de expressar que a fé está acima da visão, dos cinco sentidos, da visão, do tato, da audição e etc. A fé está acima dos sentidos naturais do ser humano. E que em si está correto, porque a fé vai além de qualquer sentido ou sentimento humano. Mas ela não é um sentido. Você não sente pela fé. A fé está talvez mais relacionada a uma intuição, mas também não é apenas uma intuição. Porque a intuição você não sabe de onde vem. Você não sabe por que você tem uma intuição de fazer alguma coisa. E pode ser simplesmente um engano, uma intuição enganosa. Já a fé em Deus, ela vem de uma fonte, que é Ele. A fé em Deus não tem a ver com sentimento, porque o que suscita a fé nele é a palavra. Aí você entende por que os animais não têm fé, porque os animais não falam e os animais não entendem fala. Os animais têm, sim, uma reação a um som repetitivo. Por exemplo, você dá o nome do seu cachorro, de Totó, e ele vai ouvindo aquele nome Totó, 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 Totó. Ele entende que você está interagindo com ele, mas ele não faz ideia do que Totó significa, que Totó se escreve com T-O-T-O. Ele não tem ideia disso. Ele está apenas reagindo a um som. Ele não tem inteligência para decifrar aquele som. Mas o ser humano, por ter a inteligência para falar, para verbalizar e para entender palavras, então, quando o ser humano ouve a palavra de Deus, essa palavra suscita a sua fé. Essa palavra tem o poder de despertar a fé. Por isso, é importante, se você quer ter fé, em vez de você procurar sensações religiosas, procurar sentir isso ou aquilo, é importante que você se exponha à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você quer ter fé? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que começar a leitura e meditação da palavra de Deus, da Bíblia. Então, leia a Bíblia. Eu tenho aconselhado as pessoas a lerem a Bíblia, começando pelos Evangelhos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está, digamos, o beabá da Bíblia. Eu sei que muitas pessoas aprenderam a deixar a Bíblia aberta em um salmo, como eu aprendi na minha religião anterior. Eu aprendi a deixar a Bíblia aberta no salmo tal, para dar uma boa energia, para trazer umas boas vibrações aí na casa. Só que não trazia vibração nenhuma, porque a Bíblia em si só, sem ser lida e praticada, é papel e tinta. Então, ela não vai trazer boa sorte para você. É preciso você ler, chegar à palavra de Deus com a mente aberta, com o coração aberto, para que, através das palavras, você tenha a sua fé despertada. É muito importante você fazer isso. Então, se expor à palavra de Deus. Por isso, ir à igreja é importante, porque, na igreja, a palavra de Deus, naturalmente, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, ensinada, especialmente vivida pelos seus líderes, a palavra de Deus ali, sendo pregada, você está ouvindo a palavra e a palavra vai despertar a sua fé. E isso não tem a ver com sentimento. Pelo contrário, muitas vezes, a fé vai contra o sentimento, vai contra o que você vê, contra o que você ouve. Por exemplo, a fé de Abraão, você lê sobre isso lá em Romanos capítulo 4, diz o texto que ele creu em esperança, ele creu contra a esperança, em esperança de ter um filho, ele creu contra a esperança, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu corpo, atentar é o quê? Sentido, visão. Não atentou para o seu corpo já amortecido. Novamente, sentido, o tato. Ele sentia que o seu corpo estava amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele olhava para a sua mulher e via como é que ela vai dar filhos, não deu filhos quando era jovem e agora quando velha. Quer dizer, os olhos, a visão, o tato, a percepção física. Mas diz o texto que ele não enfraqueceu na fé e não atentou para o seu corpo e nem para o corpo de Sara. Mas atentou para quê? Para a promessa. Não duvidou da promessa de Deus. Palavra. Ele focou na promessa de Deus. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo, isso é fé, convicção, certeza, de que o que ele tinha prometido, o que Deus tinha prometido, palavra, Deus deu a palavra, empenhou a palavra, também era poderoso para o fazer. Então Abraão baseou a sua fé em nada, zero de sentido, zero de sensação e sentimento e 100% na palavra de Deus. Isso é fé. Então a fé vem de ouvir a palavra. Exponha-se a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, se possível, quando você acordar todos os dias, antes de ler qualquer notícia, notificação no seu celular, o WhatsApp, antes de qualquer informação que você colocar na sua cabeça, ligar a rádio, televisão, antes de qualquer coisa, abra a palavra de Deus e leia, que seja um versículo. Gaste alguns minutos com aquele versículo, pensando, meditando, perguntando como eu posso aplicar isso na minha vida, o que isso me ensina. e isso vai ser força para você e vai despertar a sua fé. Então, a fé não precisa sentir absolutamente nada. Precisa apenas crer na palavra. E aí a segunda parte da pergunta é, é só falar eu creio? Falar que crê, ou seja, a confissão de fé, ela é importante, mas ela não é um mero falar por falar. Ela é uma expressão do que está dentro da pessoa. Então, muitas pessoas, infelizmente, falam que creem, dizem, a Bíblia diz que, inclusive, os demônios creem. Os demônios creem, mas não basta você falar da boca para fora. Jesus repreendeu severamente os fariseus, dizendo, esse povo me louva com seus lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então, é preciso que, quando você falar, quando você confessar a palavra de fé, você faça isso do seu ser, do seu íntimo, do seu interior, para que não seja uma mera repetição de palavras, que não seja uma espécie de abracadabra, ritual de pensamento positivo, mas uma confissão de fé na palavra de Deus. Se eu falo, eu creio, se eu falo, eu estou curado, eu creio, não é uma forma de me convencer que eu estou curado. Eu não posso, não devo falar, eu estou curado para me convencer que eu estou curado. Eu tenho que falar, eu estou curado, porque eu concordo com a palavra de Deus, que diz, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, eu concordo, eu creio nessa palavra, então eu digo, eu estou curado. Essa confissão é muito importante, e que você evite, se você é uma pessoa de fé em Deus, que você evite confessar o contrário, ficar falando aquilo que contradiz a sua fé, não é? No caso da enfermidade, ah, não sei, vamos ver, o médico falou isso, o médico falou aquilo, você fica confessando o contrário que você crê, também você não deve fazer isso. Então, fé é isso, fé é certeza na palavra de Deus, não tem nada a ver com sentir, não tem nada a ver com falar palavras mágicas, mas tudo a ver com a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração e na nossa boca. A palavra de Deus, eu creio com o coração e com a boca eu confesso, é o que diz a Bíblia, com o coração eu creio e com a boca eu confesso aquilo que eu creio. E aí sim, esse músculo da fé vai sendo exercitado, e a fé se torna uma realidade na minha vida. Isso é fé. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho